O que é a liberdade? E por vezes, quando não temos nós próprios, então, é uma musa inspiradora que nos permita isso, um livro ajuda bastante. Ele leva a mente para outros lados, para outro universo, vagueia pelo espaço fora, sem estar tida. Portanto, a parte física está tida, mas a mente não. A mente é uma coisa que nunca conseguem prender a ninguém. E a leitura é porque a mim, durante o tempo que estou a ler, não penso em mais nada. Fico-me mesmo na leitura. Está-se muito tempo fechado. Está-se cerca de 12 horas fechado. E durante esse tempo, só dormir também não dá por causa de não que consiga dormir 12 horas seguidas. E o resto do tempo é que se passa a olhar para as paredes, são todas as brancas, não tem nada a fazer. A mim liberta-me de tudo. Porque, primeiro, eu tenho uma maneira de ser que é como não esteja preso. Tenho a mim uma força de vida tão grande, tão grande, que é como não esteja preso. E eu, quando vim, entrei aqui, vim com a ideia de até-se-me suicidar. A televisão é o companheiro, o amigo, a esposa, é aquilo em quem nós podemos confiar. Porque é totalmente diferente. A gente vê a opinião na televisão e, muitas vezes, vem para o jornal, lê os jornais e vê a opinião totalmente diferente. E nós ficávamos a saber mais qualquer coisa, estarmos mais dentro do assunto. Mas no trabalho, no sítio onde estou no trabalho, tenho sempre um livro. Sempre, sempre, sempre. Cheguei a ler, acabei de fazer os meus trabalhos, pôr o livro, 10, 20, 30 folhas, ou 40, ou 50 folhas, de boa hora, aquilo. Porque sigo bem quando estou a ler. E então, quando é um romance que acaba por prender bem uma pessoa, quer chegar ao fim, como costuma-se dizer, de voz, como costuma-se dizer lá. E vejo, pela experiência que eu tenho, a leitura é a melhor coisa que se pode passar. É preciso é que o estar se lere. É totalmente diferente. O estar preso, por estar preso, e o preso por leitura, não é verdade? Preso o outro é porque é uma obrigação. E preso por leitura, não, que é um prazer que está a ter. Porque se não...